Aí turma do Clube de Minerais, isso aqui é uma rocha que chama Foiaito, que é um cienito nefelínico do Planalto de Poços de Caldas. E essa rocha aqui é muito legal porque ela vai ter uma fluorescência bem interessante, semelhante ao material que vem do exterior. Aí nós vamos desligar a luz aqui, ligar a ultravioleta e vamos ver que ela tem diversos tons de alaranjada, fluorescência alaranjada. O interessante, a madeira da base dela é peroba, que também dá uma fluorescência alaranjada. A fluorescência tanto pode ser de feodospatóides, como também concentrações de zircão, que é muito semelhante ao material que vem do exterior, que foi apresentado aí no Clube. Isso aqui é um chibinito da região da Pedra Balão, lá em Poços de Caldas, constituído também de feodospato, nefelina, aegirina, que é um piroxênio. E nós vamos ver vários pontos aqui com a fluorescência, não daquela maneira, mas de cor clara, que podem ser minerais de zircone do grupo da rainita. Bem aqui, não é tão nítido, mas deve estar aparecendo aí. É um material bem interessante também. E essa rocha tem eudialita.